Vejam só que caso, hein? O sujeito andando somente de cueca no meio da rua. Tem uma mulher aqui que fala na gravação, né? Tem ali o áudio? Se tiver, deixa eu ouvir. Ela narra. Ó. Aí chega a senhorinha de bicicleta. Aí ele, completamente alucinado, doido, toma a bicicleta da mulher. Isso é roubo, tá, gente? Isso é roubo porque... Pode tirar, pode tirar agora o áudio. E ele tinha sido visto antes, caminhando na rua, também somente de cueca, e esse carro que está ali na frente, esse vectra aqui, ó. Acontece o seguinte, esse carro estava com esse sujeito quando ele abandona o veículo e sai de cueca caminhando pelo centro de lajes. E a polícia, no primeiro momento, não viu nenhuma irregularidade no veículo. Levou o carro lá para o pátio. Mas depois, quando eles viram que ele estava muito, mas muito além, ele falou para a polícia o seguinte, olha, eu vim de Palhoça, eu e meus amigos, e ontem à noite nós fomos para uma boate. Passamos a noite na boate, eu consumi cocaína, e por isso estou desse jeito. Foi o que ele disse. E a polícia não havia conseguido abrir o porta-malas do vectra no primeiro momento. Quando viram que ele já tinha passagens por tráfico de drogas, que ele confessou que tinha usado cocaína, os policiais retornaram ao pátio onde estava o veículo, lá do departamento de trânsito, lá de lajes. Essas imagens nós recebemos o meu grande amigo Jati Fernandes, lá que é o repórter Marvadeza, acompanha tudo o que acontece lá na região serrana. Foram até o porta-malas, conseguiram tirar o banco traseiro, porque o porta-malas não abria. Dizem que o porta-malas estava mais travado do que o condutor do carro. Aí abaixaram o banco traseiro e conseguiram chegar até o local onde ele estava transportando 38 quilos, né? É 38 quilos de maconha, mais algumas gramas de cocaína, porque ele deveria receber a quantia de dois mil reais para fazer o brick, para fazer o corre, para levar a droga que ele havia pego no carro em Palhoça até lajes. Mas aí vocês já entenderam o que aconteceu, né? Ele não entregou a mercadoria, ele consumiu parte dela. E aí foi fazer a festa na boate. E aí no outro dia aconteceu isso tudo, depois acharam as roupas do rapaz, levaram ele para a delegacia de polícia, onde ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Então, trabalho para o pessoal da PM lá em Lages. E aqui a maconha que ele estava transportando é do Hulk, ó. Verde, ó. Verde do Hulk. E claro que a bicicleta que ele havia tomado de assalto da senhora que estava pedalando e ficou assustada ao ver esse sujeito só de cuecas pelo centro da cidade, a bicicleta foi devolvida para ela, né? Ela chega a parar, ó. Ela chega a parar e ele olha a oportunidade, opa, tem ninguém aqui, eu vou tomar. Mas ele não sabe, né? Na verdade ele não tem juízo mais, né? Já não tinha mais juízo do que estava fazendo. Olha, por falar...